Use o algoritmo da fatoração simultânea para calcular o menor múltiplo comum. Como é que funciona, professor, esse algoritmo da fatoração simultânea? Por exemplo, aqui, vamos calcular o menor múltiplo comum a 15 e... Ok. Você vai começar testando a divisibilidade desses números pelos primeiros números primos naturais. Qual é o primeiro número primo natural? 2. Algum desses é divisível por 2? Sim, o 20 que dá 10. Isso. Então você vai colocar o 2 aqui. Como o 15 não é divisível por 2, eu só repito. Ótimo, só repito. E 20 dividido por 2 é 10. Aí eu olho para 15 e 10. Algum desses é divisível por 2? Sim. O 10 é, né? Então tu coloca o 2 aqui. 15 não é divisível por 2, eu repito. E 10 dividido por 2 é? Sim. Agora, desses aqui, algum deles é divisível por 2? Não. Algum deles é divisível por 3? Sim. O 15 é divisível por 3. Quanto é 15 dividido por 3? Sim. 5 aqui está. Como o 5 não é divisível por 3, eu só repito. Agora ficamos com 5 e 5. O 5, ele mesmo, é um número primo. Então é ele que vem para cá. Quanto é 5 dividido por 5? 1. Quanto é 5 dividido por 5? 1. Quando aqui embaixo você tem tudo igual a 1, essa parte A, K? 1. Bom, o que você vai fazer em seguida é multiplicar os números primos que apareceram na coluna da direita. Agora eu quero ver quem é que é bom de cálculo mental aqui. Quanto que é 2 vezes 2? 4. 4 vezes 3? 12. E agora, 12 vezes 5? 60. Muito bem. Palmas para ela, palmas para ela. 12 vezes 5 é 60, como a nossa amiga falou de forma brilhante. O que significa esse resultado? Vamos entender? Veja bem, esse resultado que a gente encontrou, 60, ele é o menor múltiplo comum a 15 e 20. Como assim, professor? Veja só, o número 60, ele é um múltiplo de 15. Ele é quantas vezes 15? 4. 4 vezes 15, ó. Quanto é 15 mais 15? 30. 30 mais 15? 45 mais 15? Então, ó, o 60, ele é quantas vezes 15, ele é? 4. 4 vezes 15. E o 60 é quantas vezes 20? 3. 3. Então, ó, isso significa que o 60 é um múltiplo do 15, ele é 4 vezes 15. O 60 é um múltiplo do 20, ele é 3 vezes 20. Mais do que isso, o 60, ele é o menor múltiplo comum. Essa técnica que eu usei chama-se algoritmo da fatoração simultânea. Levanta a mão quem já aprendeu. Muito bem, muitos aprenderam. Pode baixar a mão. Você agora vai fazer o quê? Praticar. Eu vou colocar... E aí Legenda Adriana Zanotto